Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. A madrugada e manhã desta terça-feira prometem ser de tempo nublado em todo o estado, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas cidades do Agreste e do Leste. Pela tarde, previsão de nuvens esparsas e pancadas de chuva em parte do sertão. Agora vamos saber as temperaturas. Em Anacaju, máxima de 31 e mínima de 25 graus. Em Capela, máxima de 31 e mínima de 23. Na cidade de Pedrinhas, máxima de 32 e mínima de 22. E em Telha, no Baixo São Francisco, a máxima será de 31 e mínima de 24 graus. Amanhã voltamos com mais informações do tempo. Até lá!